No próximo dia 8, a NASA vai lançar uma espaçonave para estudar minuciosamente e então trazer uma amostra de um asteroide com respeitável meio quilômetro de diâmetro. E não é qualquer asteroide não. Esse aí tem uma probabilidade significativa de impactar com a Terra no decorrer do próximo século. A missão se chama Osiris Rex, supostamente uma sigla, mas obviamente uma referência a uma das divindades do panteão egípcio antigo. Osiris era o deus que reinava sobre o mundo dos mortos. Asteróide, possível colisão, morte, sacou? Apesar do melodrama, a missão é uma ótima oportunidade de mostrar como a humanidade pode lidar com a ameaça dos asteroides quando as coisas ficarem tensas. O asteroide-alvo foi descoberto em 1999 e batizado de Beno, uma ave mitológica egípcia, para manter tudo em família. O asteroide tem uma órbita similar à da Terra, que ele completa em 436 dias. E os astrônomos calcularam que ela trazia uma chance de impacto, ou melhor, 8 chances de impacto, na segunda metade do século XXII. O risco é baixo, apenas 0,037%, mas não desprezível. O duro é que prever órbitas de asteroides com séculos de antecedência não é trivial. Coisas sutis como o modo como ele reflete a luz solar, o que depende do seu formato, podem causar alterações que representam a diferença entre bater na gente lá adiante ou não. Daí a necessidade de enviar uma nave para investigar o Beno de forma pormenorizada. A Osiris-Rex chegará lá em 2018 e fará a coleta de uma amostra em 2020, que depois será trazida de volta à Terra em 2023. Se o asteroide realmente estiver destinado a trombar com a gente no futuro, pelo menos saberemos com quem estamos lidando. Tudo isso a um custo de quase 1 bilhão de dólares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho